Tá todo mundo falando desse vídeo aqui, foi feito pelo senhor Deathweaver, brabíssimo, sobre a ascensão do New World, né? Todo mundo tá vendo aí os numerozinhos do New World tão subindo, novidades foram prometidas e o jogo voltou a crescer, né? Com o interesse do New World começou a crescer, né? Então a gente vai assistir aqui esse vídeo do Deathweaver, que eu vou deixar inclusive o link na descrição. Se você não conhece o canal do senhor Deathweaver, sigam, né? Contemple-o e vamos assistir esse vídeo aqui pra ver o que rolou com o New World, que tá fazendo a galera ficar louca. New World voltou a destruir tudo, bora. E aí, por acaso você curte N.M.O. R.P.G. Mobile? Sabe por quê? Awad. No dia 13 de setembro, lançam os servidores sul-americanos do Silk Road Online Mobile. O jogo chega com seis classes diferentes. O cara que pagou por essa propaganda nem sabia que ele ia ganhar propaganda dupla, né? É, velho. Vamos dar a moral, né? Mal sabia, né? Mal sabia que ia ganhar dois patrocínios de uma vez só, né? É foda. Humilde, humilde. E pra quem gosta, Silk Road Online Mobile… Paguei um leve dois, né? O seu personagem vai sozinho até o local indicado… Não, pula e vacila, pula e vacila, é. ...e volta pra entregar e pegar outra missão. Então, se você ficou interessado, fica ligado. Usando esse código que tá aparecendo aí na tela, você ganha vários itens épicos pra usar no jogo. E eu deixei tanto o código, como também o link, pra você fazer download aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, e a utilizada lá, aqui quem fala é o Deathweaver. E é isso mesmo que você leu no título do vídeo. Muitos jogadores estão voltando a jogar o New World. E, cara, não é meia dúzia de pior não, viu? New World tá registrando um pico de interesse nos jogadores que só vem crescendo a cada dia. E isso fica muito evidente quando a gente compara com o número de jogadores ativos de um mês atrás. Você não acredita em mim, né? Dá uma olhada, então, aí no site da Steam Sharks. Bem… Ontem, 11 de setembro, o jogo registrou um pico de 40.994 jogadores. Cara, quase dobrou a quantidade de jogadores ativos. Não, foi mais que o dobro, pô. ...que fez com que a Amazon tivesse que criar… Ele mais que dobrou, na real, né? Porque ele tava batendo média de 15, 16 e tal. Tava bem baixo. E melhor do que isso. O New World tava com mais jogadores do que o grande, o destruidor Final Fantasy XIV, irmão. Tá ligado? Tava com mais jogador do que o Final Fantasy XIV, quando eu vi. O que, né? Ó, Final Fantasy XIV tá com 26k de pessoas online nesse momento, ó. 26k, 30k, né? Isso aqui é um dado muito interessante, cara. Já o New World, nesse momento, ó, nesse momento o New World tá com 28. Tá com mais jogadores do que o Final Fantasy, irmão. Tá ligado? Deixa eu ver aqui o Black Desert XNA como é que tá. O Black Desert XNA tá humilde. Ah, tudo bem. 14zinho. Ih, caiu, né? Ih, esquece. Pula. Pula isso aí. Quem mais que tá? Ah, o The Elder Scrolls Online. Skip, skip. Aí, ó, o The Elder Scrolls 16k. Então, assim, deu uma dividida, né? Deu uma dividida da hora nos números que estavam, né, sendo apresentados. Isso aqui é muito interessante, cara, porque eu acho que fica muito claro que a ascensão do Final Fantasy... O Guild Wars 2, eu acho que não dá pra ter uma noção ainda, cara, dos dados. Quer ver? Guild Wars 2. Eu acho que não dá pra ver. O Guild Wars 2 é meio injusto, cara, porque tem muita gente que não deve estar jogando pela Steam, não deve estar jogando pela Steam, né? Mas até, se for só jogador novo, porque se eu me lembro bem, o Guild Wars 2, somente jogadores novos conseguem jogar pela Steam. Se o cara tem uma conta antiga, ele não vai conseguir jogar aqui. Então, a galera que já jogava tem que jogar por fora, não vai conseguir. Igual foi com o Black Desert, né, que acontece geralmente. Então, Guild Wars 2 é meio injusto, né? Porque ele vai ficar na mesma situação que o Black Desert sempre passou de nunca ter essa noção, né, real de todos os números que estão ali. Mas, mesmo assim, eu acho que fica muito claro que, assim, o Final Fantasy sempre esteve bem, né? Então, quando tá todo mundo ruim, meio que muita gente migra, né, pro Final Fantasy. Mas, quando todo mundo começa a balancear, a galera dá uma separada, né? Tipo, o Final Fantasy é o recanto dos... dos... dos sofredores, né? A galera começa a sofrer, aí vai pro Final Fantasy que sabe lá que é um porto seguro, né? É um porto seguro, tá ligado? Se estiver dando merda, vamos jogar Final Fantasy que tá de boa, né? Cara, lá tá tranquilo, né? Mas, enfim, vamos lá. ... há novos servidores pra poder abrigar a galera que tá voltando. É claro que não dá pra comparar com a quantidade de jogadores que o New World registrou quando foi lançado. E isso, né, por dois motivos. O primeiro é o fator hype. Vocês sabem tanto quanto... Na verdade, até mais do que eu, né? Que, cara, quando chega um NMO novo, a galera pula em cima pra jogar. E daí dá lá um mês, dois meses no máximo e já começa a cair bastante aí a quantidade de jogadores. E isso daí se potencializa quanto mais hypado for o jogo. Vocês lembram, né? New World foi extremamente hypado. Até o próprio Lost Ark não conseguiu segurar a galera. Menos de dois meses depois que ele foi lançado, o jogo já tinha perdido mais da metade dos jogadores. Enfim, o segundo motivo é que o New World foi lançado às pressas. Eu não sei se foi uma decisão corporativa deles lá ou o que que foi, mas claramente esse jogo precisava ainda mais de polimento e de vários ajustes pra agradar e especialmente segurar o maior número de jogadores. Tinham muitos bugs quando o jogo foi lançado. Então, cara, essa parada aqui que ele tá falando, isso aqui é foda, sacoé? Porque parece... Isso aqui é muito engraçado, na verdade, né? Porque a Amazon fez muitos betas, né? Só que eles fizeram betas fechados, né? Betas fechados. Ô, Cirilizinho, muito obrigado pelo sub aí, cara. Muito obrigado pelo sub. Tamo junto, irmão. A Amazon, ela fez muitos betas fechados. Eu acho que essa foi uma das grandes idiotices, assim, deles, né? Porque eles ficaram dando data de lançamento e cancelava. Data de lançamento adiava. Data de lançamento e mudava, não sei o quê. E, cara, se eles tivessem feito o beta aberto, eles teriam visto os problemas muito mais cedo e teriam diminuído muito mais o rage e talvez a rejeição da parada. Porque meio que quando você tem o beta ou o alpha, né? A galera meio que entende, né? Ou pelo menos uma grande parte entende que o jogo ainda não foi lançado, né? Muita gente nem se liga nisso, né? Foda-se. Mas muita gente... Não, beleza. Tá em alpha, saco? Os caras tão colhendo feedback e tão consertando. Então todos aqueles bugs, todo aquele monte de merda, né? Que aconteceu no início do lançamento. Poderia ter sido evitado se eles tivessem feito o quê? Um alpha aberto, né? Um alpha mesmo e fazer beta fechado, né? Fazer os betas abertos. E não foi exatamente o que aconteceu? A sensação que eu tenho é que os últimos meses de New World foram, na verdade, o beta aberto, né? Onde a galera pôde testar, sofrer com todos os problemas e aí finalmente refinar o jogo a um ponto aonde ele começa a se tornar interessante de fato, né? Mais certinho, completinho. Que é o que parece que ele tá virando agora, né? Então, eles podiam ter resolvido isso de forma tão mais simples, né, cara? Antes, né? Mas enfim. ...cansado. Além da Amazon ter sim demorado muito pra resolver questões simples. Como, por exemplo, a lotação dos servidores e transferência dos personagens. Fora também que muita gente rushou o jogo no começo e daí chegou o landgame e não tinha muito o que fazer. De qualquer forma, essas coisas foram se ajustando e melhorando com o passar dos meses. Além de que o interesse no New World vem sim, caras, crescendo a cada dia. Especialmente quanto mais próximos nós chegamos aí do novo update. Então, vamos entender o motivo de tanta gente tá voltando a se interessar pelo New World? Bom, então, vamos lá, né? Com as recentes e futuras atualizações, o New World vai receber bastante conteúdo novo. Incluindo aí um novo mapa, uma nova arma, novos sistemas, retorno das guerras instanciadas, e melhorias técnicas pra o jogo como um todo. Vamos por partes. Começando pelas guerras instanciadas que retornaram agora no começo de setembro. Esse retorno, na verdade, já havia sido anunciado na atualização do final de julho. Entretanto, levou algum tempo pra que os devs ajustassem o New World pra que rode as guerras sem dar problema nos servidores. O maior problema, na verdade, era quando tava rolando alguma guerra instanciada, o servidor do jogo ficava muito instável, sofrendo na sua performance como um todo. A AGS, então, preferiu remover o conteúdo pra poder arrumar e lançar redondinho. E, pelo visto, isso... Ou seja, né? O beta, né? É o beta, né, velho? Isso foi, sim, arrumado. Antes disso, cara, teve outra atualização muito interessante no New World que trouxe aí o buscador de grupo. E esse sistema permite que você se candidate a um grupo pra fazer alguma expedição. Mano, eu parei de jogar por causa disso aqui, cara. Por não ter isso aqui. Eu passei literalmente três horas tentando achar uma PT pra fazer um ADG e falei, ah, mano, dane-se, tá ligado? Tchau, valeu. Não vai rolar, sacou? Sem chance, mano. Sem a necessidade de ter que encontrar pessoas pelo chat ou ficar parado esperando o grupo na frente da expedição em si. Em criar o grupo, além de poder definir um item level mínimo pra joinar, também vai poder inspecionar todos os jogadores que tiverem na lista de solicitação pra poder entrar no grupo. Lembrando que cada jogador que for entrar em algum grupo vai precisar definir qual função vai desempenhar, podendo aí ser tanque, healer ou DPS. Vale ressaltar, gurizada, que o buscador de grupo é um recurso exclusivo pras expedições e que só vai ficar liberado depois que você visitar uma expedição em si. Na minha opinião, esse aqui era um sistema que deveria ter sido aplicado no lançamento do jogo. Isso daqui é uma maioria direta na qualidade de vida do jogo, além de deixar bem mais simples os acessos às expedições, né? Mas tudo bem, pelo menos tem agora, né? Outra novidade que definitivamente não pode ficar de fora desse vídeo é a remodelagem da experiência de level inicial no New World. Basicamente, a AGS decidiu redesenhar completamente os primeiros níveis no New World, fazendo assim várias alterações. Entre elas, uma mudança aí no fluxo da campanha, com uma história central que vai levando os jogadores pra cada região do jogo. Agora também tem mais variedade durante as missões. Tem desde eventos dinâmicos, como também missões de rastreamento, quebra-cabeças e ondas de eventos. Folha que também foram adicionados novos inimigos, novos locais importantes e novos desafios durante a jornada. Essa mudança no design do level inicial já tá aplicada no reino de testes públicos. Então, se você quiser, você pode testar pra ver como é que ficou. A opinião da galera em geral é que ficou bem melhor a experiência inicial, o que é ótimo, né? Pra quem for criar um out ou então for um novo jogador. Outra novidade que vai... É, muita gente parou de jogar por causa disso também, cara. Realmente, a experiência de quest inicial era... Pelo amor de Deus, né, mano? Chega de matar esqueleto. Chega de matar esqueleto e abrir baú, né, velho? Pelo amor de Cristo, né? Chega em breve no New World é a nova arma Great Sword. E assim, né, como as outras armas do jogo, a Great Sword também vai ter duas árvores de talentos. Cada uma aí com um foco específico. Enquanto que a árvore On Slot vai trazer uma pegada muito mais ofensiva pra Great Sword, concentrando aí em matar os caras antes que eles te ataquem, a árvore Defiance, por sua vez, tem um estilo mais defensivo, praticamente reativo, melhorando a sua sobrevivência e focando mais em dano a vários alvos simultâneos. E claro, né, caras? Obviamente que você pode, na verdade, você vai, misturar as duas árvores e montar um moveset específico pro estilo de gameplay que mais te agrada. Lembrando que a Great Sword vai escalar com os atributos de força e destreza, respectivamente. E além de todas essas novidades que eu já mencionei, a nova atualização vai trazer uma expansão pro mundo do New World, adicionando um mapa das areias de enxofre. Vocês podem ver aí de fundo do vídeo, essa área vai trazer um tema egípcio, mas também mistura arquitetura e ambientes da antiga Roma. É um misto de deserto e pirâmides com coliseu e templos romanos. Pelo trailer, parece ser um mapa bem feito, cheio de detalhes e repleto de novas criaturas. Nas areias de enxofre, você também vai encontrar a nova expedição, chamada aí de Iníade. Haverão novos loots pra você coletar e vários chefões com mecânicas únicas O New World tá conseguindo contextualizar isso bem, assim, cara? Não que a gente se importe tanto com a Lore, né? Mas os caras tão conseguindo explicar tudo isso aí, nessa ilha aí? Tão conseguindo deixar assim, minimamente razoável, só tá mesmo ah, dali, eu não conheço o contexto, mas eu sei que era uma ilha perdida, bem que a galera tava ali se construindo, assim, né? Praticamente os colonos da ilha, né? A galera que tá jogando. E de repente tem uma arquitetura meio sinistra aí, né? Tá mais pro BDO, a Lore, só foda-se. Sério? É, eu não sei, né? Mas enfim. Pra você lutar. Ao que parece, Iníade ficará dentro de uma grande pirâmide. Os devs comentaram que essa expedição será algo diferente de tudo que nós já jogamos até agora no New World. Por fim, foi o final dos dias. Tomara que esse FPS caindo aqui seja só no vídeo mesmo do dev. que o FPS tá trincando a 10 FPS aqui, tá humilde. ...com mecânicas únicas pra você lutar. Ao que parece, Iníade ficará dentro de uma grande pirâmide. Os devs comentaram que essa expedição será algo diferente de tudo que nós já jogamos até agora no New World. Por fim, foram arrumados diversos bugs do jogo. Alguns nos efeitos de som, outros no entreposto comercial e vários ajustes pra melhorar alguns aspectos técnicos do jogo. E essas são todas as novidades que chegaram recentemente no New World e que vão chegar em breve também. O legal é que a AGS liberou um roadmap com todas as atualizações pra 2022 e eles têm cumprido bem certinho o que tem permitido, viu? Nessa imagem aí, vocês podem ver todas as atualizações e novidades que chegaram agora pra 2022. Na primavera, mais pro comecinho do ano, entrou aí uma nova expedição, uma nova arma, além das arenas de PvP 3 contra 3 e também aí as recompensas de PvP. no verão aí. Sabe o que eu tô pensando aqui agora, mané? O Death Weaver é muito corajoso de colocar a música do Mario no fundo do vídeo dele, né, velho? Caralho, Death. É muito corajoso, mano. Você tá ligado, né? Que a Nintendo não perdoa, não, hein, mano? Se eu posso ser eu reconsiderar essa trilha sonora aí, cara, que a Nintendo se esse vídeo bater na mão da Nintendo você tá ligado, né, mano? Que é a Strike Insta, né? Fica ligado aí, mano. A Nintendo não perdoa, não, hein, cara? E mais pro meio do ano chegou uma nova expedição, o sistema de buscador de grupo e também o evento de verão. E por fim, agora, no outono, mais pro final do ano, chegará um novo mapa, uma nova expedição, uma nova arma, a Leaderboard e mais dois eventos. Um sendo... Pode nadar agora? Parece que não, cara. Específico pra Halloween e outro mais pro final do ano. E é engraçado como é que o tempo voa, né, caras? Já faz um ano que o New World foi lançado. Na minha opinião, se o New World fosse lançado hoje, com todas as atualizações e ajustes feitos até agora, caras, com toda a certeza, esse jogo conseguiria segurar muito mais jogadores. E eu já falei aqui no canal e repito, caras, New World é um ótimo jogo. Tem servidores aqui no Brasil, ele é traduzido pra nossa língua, não tem mecânicas Patreon envolvidas, não tem mensalidade obrigatória, tem um mapa gigante todo aberto sem load screen. Tem gráficos lindos e uma gameplay simples, porém muito divertida. É um puta jogo legal. O problema do New World foi ter sido lançado antes do que deveria. E eu não sei vocês, caras, mas vendo essas novidades, eu fiquei até animado em voltar pro jogo. Mas dessa vez, eu quero criar um personagem do zero e ir subindo até o nível 60, vendo todas as novidades e mudanças que o jogo recebeu desde 2021. Inclusive, olha só, essa é uma ideia que eu quero trazer e colocar em prática aqui no canal. Eu vou criar uma playlist onde eu vou criar um personagem do zero e vou subindo até o nível máximo, mostrando várias partes diferentes do jogo e passando a minha experiência durante todo o processo de leveling pra vocês em um vídeo só. Boa sorte, cara. Eu já tô até o pano um personagem do zero lá no WoW Classic e outro também no Wii 2 2. Boa sorte, Death Reaver. Boa sorte de verdade nessa missão aí, cara. Essa é uma missão difícil, hein, mano? Difícil mesmo, cara. Os vídeos sobem no canal e daí quem sabe o próximo seja o New World. Enfim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Vendo essas novidades que tão chegando e já chegaram pro New World, você pensa em voltar a jogar ou começar a jogar agora? Ou nem tem mais vontade de voltar pro jogo? Nem que seja só pra testar. Escreve aí embaixo nos comentários, cara. Vamos... Ah, mano, da hora, velho, da hora. Mas eu concordo plenamente com ele nessa parada. O jogo poderia ter segurado muito mais gente se tivesse lançado menos cagado ou se tivesse mais... Tivesse feito menos... Mais betas abertos, né? Ao invés de lançar o jogo pra colher feedback, né, cara? A verdade é que eles trataram o lançamento do jogo como se fosse... Como se fosse um beta fechar aberto, né? Essa que é a real da parada, né, mano? Então... O New World tem muito... Cara, se você pensar bem, a maioria dos jogos de sucesso hoje, como Final Fantasy XIV, Deldas e Scrolls Online, foram lançados extremamente cagados, né? Os jogos estavam destruídos, né, cara? Com o feedback da comunidade e algum tempo depois de muito trabalho é que esses jogos, eles... Finalmente se estabeleceram de fato, né, cara? Como jogos que a galera curtia e tudo mais. Então... O New World não tá seguindo um caminho muito diferente de todos eles, né, cara? Vai se refinar ao longo do tempo e é isso aí, né? A questão toda é a Amazon não desistir, né? Se a Amazon não desistir do jogo e continuar refinando ele ao longo do tempo, a tendência é o jogo ficar aí, né? Porque, cara, de fato o jogo... A gente sempre falou isso, né? O jogo sempre teve um potencial absurdo, né? Sempre teve um potencial absurdo. Então, se os caras não desistirem e continuarem refinando, a tendência é ele continuar estabelecido aí como um dos top 10 MMOs do mercado e continuar crescendo, né? Talvez até, né, superando aí os seus antecessores, né? Quem sabe, né? Será que viveramos o dia onde o New World será de fato o destruidor dos MMOs? E assumirá o topo como o MMO mais jogado de todos os tempos? Será? Hum, não sei, né? Eu só vou jogar de novo quando sair a experiência das quests novas, né? Eu até comecei a jogar esses dias, mas aí eu fiquei sabendo que não tinha, né? As quests renovadas não tinham chegado ainda, eu meio que desisti. Então, quando voltar, né? Quando tiver o sistema de quests novo e tal, porque também foi um dos motivos de eu parar de jogar, eu também vou dar uma testada de novo, ver como é que ficou a experiência. Mas, até lá, vamos esperar, né? Acho que já é em outubro agora que sai a atualização, né? Acho que já é em outubro, então... Vamos aguardar pra ver. Mas, da hora, da hora, tá aí. Novamente, se você não conheceu o canal do DF ainda, vou deixar o vídeo na descrição, cola lá, maneiríssimo o vídeo. Deixa o seu like aí também, comenta o que você achou dessas novidades aí, deixa seu comentário, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, me siga nas redes sociais, Zeus Ghosts, a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho